Dependendo de mim, nós vamos votar sim, fazer um esforço para que nas duas semanas em que nós vamos votar, nós tivéssemos mais esta semana toda e mais uma outra semana nós possamos votar ele de ontem, provavelmente eles votarem o relatório preliminar, como consequência abriremos o prazo de emendas e se desenvolver o esforço para votar. Quando não se vota o orçamento no período, você tem regras para suprir essas coisas. Você libera o Odéssio, o país não vai parar por causa disso.